Eu também já tenho uma ideia, que se alguma coisa acontecer, eu posso me esconder aqui. Tcharam! Oi, meus amores! Estamos aqui em mais um vídeo no canal! Gente, estou em São Paulo. Cheguei em São Paulo agora há pouco, gente. Inclusive, já cheguei com dor de cabeça, com enxaqueca. A enxaqueca já me pegou de jeito. Olha como está o tempo em São Paulo, galera. Está um tempo meio xoxo. Está, tipo, com negrina. Estava até chovendo, inclusive. A gente chegou. Graças a Deus, deu certo. Porque normalmente, quando o tempo fica assim, no aeroporto lá de Londrina, já fecha, não consegue viajar, entendeu? Aí, enfim. Hoje eu tenho alguns compromissos aqui em São Paulo. E aí eu tinha que chegar cedo para conseguir correr atrás de tudo. E aí hoje eu decidi ficar em um apartamento. Normalmente, quando eu venho para São Paulo, gente, eu sempre fico em um hotel, né? Aí eu falei, dessa vez eu quero experimentar ficar em apartamento e tal. Aí eu peguei um apartamento no Airbnb. E eu gostei muito desse apartamento. Ele é pequeno. Tipo assim, é só para eu e a Desireda, você estar aqui comigo, inclusive. Estou. Estou. Estou já pedindo comida para a gente. Estou velho e fome. Porque a gente está com muita fome, cara. Eu estou com muita dor de cabeça. Eu não sei se é de fome, que de acho que é, mas eu estou com fome. E aí é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês, então, como que é aqui. De cara, gente. Eu já, tipo assim, adorei. Porque eu achei ele muito instagramável. É. Tipo, ele é bem decorado, é bem bonitinho e tal. E, ó, então vamos começar. Entrando aqui já, né? Pela porta. Tudo bom? Temos uma geladeira, olha só. Aqui já é, tipo, cozinha e tal, né? Que tem, é, já junto aqui, né? Um fogãozinho. Eu adoro esses trens assim, véi. Tudo tecnológico. Hoje em dia é uma loucura, né? Nem parece que é fogão, mas é um fogão. Aí nós temos forno. Nós temos também o quê? Um micro-ondas, entendeu? Aí aqui já é o banheiro. Olha só. Eu achei muito gracinha, gente. Olha aqui, banheirinho. Aí a gente já foi no mercado, inclusive, já compramos algumas coisas aqui pra apartamento. Aqui tem até uns negocinhos que a gente comprou, viu? Ó. A pessoa só compra refrigerante. Aí, olha só. Tem aqui mais uns negocinhos. Água. Porque água, a gente toma muita água. A gente comprou água bastantão. E aí depois a gente viu que tinha filtro. Não precisava, né? Não precisava. Daí nós temos TV também. Tem tudo, né, gente? Tem tudo. Mas é que eu tô mostrando todos os detalhes. Aí tem TV. A TV tem um... Tem Netflix. Ai, que delícia. Tá pra assistir um negocinho aqui e tal. E aqui é a cama. Né? Nós temos um sofá. Que não é muito grande. Porém, dá pra você assistir uma TVzinha aqui de boa. Olha. Ó. Plena. Inclusive, eu acho que esse sofá, ele vira sofá cama. Não sei. Mas, enfim. É um sofazinho pequeno. Mas é um sofá pra você assistir aqui uma TV. Olha só. Fica aqui de boa assistindo e tal. Tem um espelho grande aqui, ó. Pra ver o look da gata, né? Uns livros aqui, né? Ó. Museus brasileiros. Aí, Desiree. Você não gosta de museu? Ah, por quê? Por que você... Cara, por que você tá de máscara aqui dentro? Não, eu tô de verdade. Alguém explica o que tá acontecendo? É máscara, é touca, é... Ela sempre faz isso, gente. Ela sempre faz isso. Ela esquece da fúzia. Mas, enfim. Tem uns livrinhos aqui. E aqui é a cama. Nós vamos ter que dividir essa cama, viu, Desiree? Porque, né? Não tem outra cama. Vai ter que ser só essa. Ou você vai dormir no sofá naquela cama. Ah, é, né? Daquelas... Ah, se você preferir dormir no sofá... Melhor dividir a cama. Mas a cama é grande. Cabe nós duas. Tá tudo bem. Aí tem, tipo, os armários aqui, gente. Meu, eu amei, ó. Ar-condicionado e tal. Tá vendo como ele é bem bonitinho? E a sacada, né? Olha que bonitinha a sacada. Tem uma mesinha pra tomar café da manhã. Olha que gracinha. Tem um tal negocinho aqui, ó. De decoração aqui também. Eu já fiz o quê? Larguei a mala ali. Porque eu sou dessas. Já vou chegando. É porque como aqui é pequeno, né, gente? Se eu colocasse a mala aqui desse tamanho, já ia ocupar o espaço inteiro. E a recepção também é super bonita, né? Muito! Bem segura, eu achei. Tipo assim, o prédio, né? Porque na hora que a gente chegou, eles pediam os dados e tudo mais. E aí tem umas duas portas até você chegar dentro do prédio mesmo. Então, eu gostei bastante, gente. Eu gostei muito. E é que a gente vai ficar. A gente vai ficar durante três dias. Então tá ótimo, gente. Não precisa mais que isso, não. Tem uma batucação agora que eu tô ouvindo. A gente tem umas portas. A gente fica em hotel, é batucação. A gente fica no sei o quê, é batucação. É uma loucura. É uma loucura. Mas enfim, chegamos. Hoje, inclusive, gente, eu tenho um podcast pra ir. E aí por isso que eu tive que chegar hoje cedo, né? Cedo ou não, né? Cedo. Porque a gente chegou era o quê? Meio de e meia, né? Meio de e meia. A gente chegou. Aí como a gente pousou em Guarulhos, a gente teve que ir até de Guarulhos pra cá quase uma hora. Aí a gente foi no mercado pra comprar essas coisas que a gente tem que ter aqui, né? Pra comer. E aí, por fim, a gente nem almoçou ainda. E aí acabou chegando já duas e pouco da tarde. Tem muita coisa boa. O quê? Meio, feijoada. Quem sabe pedir? Eu também quero, então. Feijoada, parmigiana. Não, feijoada hoje, parmigiana amanhã, se eu vou lá pro outro dia. Nossa, a gente já tá fazendo até o... Todo o cardápio de todos os dias. O menu, é. Tá, então também quero parmigiana. Não, vou pegar feijoada. Falei errado. É, eu quero feijoada. Ai, que delícia, velho. Eu amo feijoada. E nesse friozinho. Que delícia. Sério, e essa cama é muito confortável, cara. Eu já amei. Nossa, eu amei esse lugar. Eu também gostei pra cama. Nossa, eu gostei muito. É muito gostoso. Tem tudo aqui pra você fazer o que você quiser. Sim. Tipo, é uma mini casa, né? Esses apartamentos, assim, chama de mini estúdio, né? Mini estúdio, não. Um estúdio, na verdade. Eu moraria aqui tranquilamente. Oi, flat. Não, é estúdio. É estúdio. Vai ser bonito. Pelo menos no Airbnb tá escrito estúdio, né? É, mas é a mesma coisa, eu acho, também. Meu, eu acho que a gente sempre vai ficar uns desses agora, hein? Eu acho. Inclusive, se a gente realmente, tipo, até o final da viagem, ser completo, tipo, olha, muito legal, a gente pode ficar aqui sempre, velho. É, coincidir com as datas que a gente vai ficar, né? Meu, e se você... Não é só a gente que aluga, né? Não, e se você alugar um apartamento? Tipo, alugar o seu apartamento aqui em São Paulo. Cara. Seria uma boa, né? Imagina só. É uma boa também. Você tem uma perna em São Paulo? Tem uma perna. Não vem com essa, não, gente. Ai, pelo amor de Deus, gente. Ai, é muita coisa na minha cabeça. Tô ficando louca. Ah! Mas é isso, gente. Vocês gostaram do lugar que a gente vai ficar? Normalmente, como eu falei, a gente sempre fica em hotel. Só que, velho, eu juro pra vocês. Eu fui cotar, o valor do hotel tava, tipo assim, bizarro de caro. Tava, tipo assim, anormal. Falei, o que que é isso, gente? Só pra comer... Mas não é pra comer, né? Mais dormido que eu comer, porque... Né? E aí, eu falei, gente, o que que é isso? Daí eu falei, não, vou fazer um teste, vou ficar no Airbnb. E a gente tava cheio de problema com ele, né? É, todos os testes que a gente ficava, a gente tava tendo alguns problemas, entendeu? De barulho, de não sei o quê. Vé, teve uma vez que a gente chegou lá, o quarto tava com uma cueca. Uma cueca. Em cima da cama, gente. Sério. E a gente sempre pega, tipo, cama de solteira, né? Que daí cada mundo dorme na sua cama. E aí, a cama não era solteira, era de casal. Tipo, você verá algum belo que acontecia. Era gente fazendo construção em cima. Mudou de quarto, cama de casal de novo. Aí separaram a cama. Aí... Não, toda vez, toda vez, toda vez. Aí, tipo, dessa vez a gente falou assim, ah, vamos tentar pegar o Airbnb pra gente ver se é melhor, né? E pelo jeito, a gente já tá se adaptando com a ideia, né? Com o negócio. Mas é isso, gente. Vocês vão me ver aqui, então, durante esses três dias aqui em São Paulo. Eu quero gravar alguns vídeos aqui também. Inclusive, pretendo gravar um Se Arrume Comigo pra esse podcast, porque hoje vai vir... Esqueci o nome dela, gente. Fugiu. A Gabi, isso mesmo, a Gabi vai vir fazer maquiagem hoje. Aí eu quero gravar um vídeo também pra vocês me arrumando e tal. Só que daí vai sair amanhã, tá? Porque não vai dar tempo de soltar dois vídeos num dia, né, gente? Então, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. O que mais que eu tenho que mostrar aqui? Ai, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Peraí. Eu também já tenho uma ideia. Que se alguma coisa acontecer, eu posso me esconder aqui. Tcharam! E eu, no caso... Não, você se esconde e eu fico o quê? Aqui, ó. Adeus, dará. A gente pode sentar depois, né? Não, mas é tudo certo, gente. Em nome de Jesus. Inclusive, cadê? A gente... Você guardou alguma coisa aqui, amiga? Ah, ó. As coisas... Tem uns negocinho aqui, gente, ó. Fitness que só... Fitness que não. Só que não, né? Ó, comprou um pão, pão o que mais tem, né? Pão. Pão de forma, pão de... Pão caseiro, café, bis, bolacha, amendoim, como fala? Miojo, a gente comprou também. Comprou um monte de coisa, né? Vocês estão vendo. Tem umas panelinhas aqui também, ó. Pra cozinhar, fazer um negocinho. Mas a gente não vai cozinhar, né? Porque a gente não comprou nada pra fazer tipo de comida. A gente prefere pedir iFood, né? E essas coisas é mais pra dar uma beliscada. Tomar café da tarde, café da manhã e tudo mais. Então, é isso, gente. Eu tô muito ansiosa pra poder gravar o vídeo do Desarrume Comigo. Porque eu separei ele em um look muito legal. Muito top. Eu tô tão ansiosa pra vocês verem que, é sério, vai ser muito massa. E, inclusive, também, esse vídeo vai sair às sete. Vai sair às sete, né? Então, já acompanha lá nos meus stories pra você ver aonde eu vou estar no podcast pra você acompanhar tudo, né? Então, já fica ligada. Assistiu o vídeo, já corre lá pros meus stories. Beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu só queria mostrar mesmo pra vocês o apartamento que eu tô aqui em São Paulo. Tipo, o lugar que eu tô. Porque eu achei muito legal. E é diferente, porque vocês sempre me veem em hotel, né? Então, primeira vez que eu fico em um apartamento, eu tinha que mostrar pra vocês. Não é verdade? Não é mesmo? É verdade. É vero. Então, é isso. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, seu vídeo, todos os dias. Segunda, sexta, sete horas da noite. E... E é isso, né? Não segue o Instagram. Né? Pra vocês acompanhar. E hoje, todo mundo assistindo o podcast? Assistindo... Assistindo... Assistindo o podcast. Ah, eu já vou falar, né, gente? Porque agora... É, não. Pra saber, eu vou estar num podcast, não é TPM, com as meninas lá. Vai ser muito legal. Então, vocês não podem perder. Saia aqui do vídeo e vai lá assistir. Entendeu? Por favor. É isso aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!